Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nada mais atual do que falar sobre as Olimpíadas e as Paralimpíadas que ocorrerão agora em 2016 no Rio de Janeiro. Na verdade, vai começar dia 5 de agosto, é a festa de abertura e esta será a maior Olimpíada já realizada no mundo porque ela tem 205 países participantes, num total de quase 10.500 atletas. Para conversar comigo, convidei para vir a economizar os estudos da RTV, professor Paulo César Montanher, professor Edson Duarte e professor João Paulo Borim, todos eles professores da Faculdade de Educação Física aqui da Unicamp. Lembrando que a Faculdade de Educação Física tem um grande trabalho com atletas paralímpicos. Em toda a sua história, desde o início da Faculdade de Educação Física da Unicamp, ela sempre centrou na formação de atletas paralímpicos. Eu sou o Marcos Iniciosozores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Bom, depois desse preâmbulo, eu queria fazer uma pergunta porque está na pauta da imprensa, não só brasileira como mundial, algumas críticas à realização desta Olimpíada no Rio de Janeiro, Olimpíada e Paralimpíada, que é a Paralimpíada, lembrando ao telespectador, que vem na sequência das Olimpíadas. Uma é a questão do zika vírus, outra é a questão de algumas obras não terminadas, que vão terminar na véspera, que é a questão do ciclismo, outras são obras de transporte urbano, que algumas ficaram prontas, outras não ficaram prontas, e uma mais crucial que é a questão da não despoluição da Baía de Guanabara e da Lagoa Rodrigo de Freitas, como estava previsto. Isso tem criado uma polêmica na imprensa mundial. E eu queria a opinião de vocês, antes da gente tratar especificamente da questão da construção de um atleta, que é o que nós vamos falar nesse primeiro bloco, eu queria o que vocês acham dessa realização e a importância dessa Olimpíada e Paralimpíada no Brasil. Professor Sérgio. Obrigado. Bom, para comentar aos meus colegas, amigos professores, o Edson e o João, também a você, agradecer a oportunidade. Eu trabalhei num projeto, nós, aliás, nós trabalhamos num projeto nos últimos cinco ou seis anos, que envolvia toda essa discussão dos grandes eventos. E até então, a grande discussão era sobre legado esportivo, essas questões. O mundo está discutindo esses legados. tem mostrado, por exemplo, em Sidney, ou, por exemplo, na Inglaterra, uma coisa, Barcelona, outra. Quer dizer, cada país tem tido um tipo de procedimento. O Brasil era bastante possível imaginar que o que nós estamos ouvindo iria acontecer. Não fazendo uma crítica ao nosso país, mas, quer dizer, eventos dessa natureza e o nível de exigência são muito altos. Mas vale registrar que, nesse momento, o próprio Comitê Olímpico percebe que ele perde muito apoio. E já em Tóquio, já há movimentos diferentes. Ou seja, as cartilhas de exigências, elas estão se modificando, porque se transformam em algo muito inviável. Você para todo o país... Em função de 15 dias. Que ele milite em cima de um nível de exigência internacional, que não é o modelo de origem do movimento olímpico. Perfeito. E é muito importante, o professor Edson está aqui, queria aqui fazer um registro, que eu já fiz em outra oportunidade, mas quero fazer de novo, quando você disse que a Faculdade de Educação Física tem uma história. E é verdade, e ela nasce com o professor Edson, com mais outras pessoas, mas ele é o grande professor que impulsionou isso, com a criação de um departamento especializado, e que depois formou uma geração inteira de jovens espalhadas pelo Brasil, fazendo isso aqui, é o meu reconhecimento ao professor Edson. Edson, como é que você vê essa Olimpíada? Eu só queria lembrar antes, é que o César tem um livro escrito sobre essa questão do legado olímpico. Sim. E depois nós vamos tratar um pouco sobre isso daí, porque ele escreveu como professor de Economia, não é? É, eu coordenei uma coleção desse processo. Coordenei uma coleção sobre esse legado olímpico, e que isso é importante a gente discutir também. Olha, eu acho que são situações diferentes, porque, antes de mais nada, eu agradeço o convite aqui, a oportunidade de estar presente com os colegas, com você, mas eu acho que são situações diferentes. Eu acho que essa questão física de mobilidade urbana, de grandes estádios e tal, eu acho que ela é importante, ela tem aí todo um viés na área do legado esportivo, mas para a Paralimpíada, o que talvez fique melhor nesse legado é a viabilização para a população do reconhecimento de pessoas que são socialmente inseridas no contexto do esporte e muitas vezes não são lembradas. Então, por exemplo, nós tivemos no Parapanamericano, que foi no Rio, deve lembrar que, diferentemente das equipes brasileiras, da situação na colocação do ranking, o Brasil, nos últimos três jogos Parapanamericanos, Rio, México e Toronto, ele ficou em primeiro lugar, os Parapans. E nas últimas Paralimpíadas, em Londres, o Brasil ficou em quinto lugar, em sétimo lugar. E o objetivo agora, no Rio, é ficar entre os cinco primeiros. Então, isso tem a ver, bom, é esporte de alto rendimento, mas o esporte de alto rendimento, para eu ter, diferentemente do Olímpico, no Paralímpico, para você ter um esporte de alto rendimento, você precisa de muita gente com deficiência, praticando esporte e tal. E a questão do que vai ficar isso daí, realmente, para nós, que trabalhamos aí nessa área, com pessoas mais limitadas, é a questão educacional, é a questão da consciência de que aquele indivíduo que ou é cego, está na cadeira de rodas, ou tem alguma limitação motora, ele também pode fazer esporte e pode até não chegar a ser campeão. O importante não é ser campeão. O importante não é ser campeão. É incluir, né? É incluir, e mais do que isso, é se superar, eu diria. Superar. Porque, na realidade, quando você tem uma pessoa que fica deficiente, ela não é deficiente, mas ela fica deficiente, fica com uma lesão de medula, o que muda nela não é o fato da deficiência em si, ela tem mudanças internas de identidade e tal. Tanto é que eu não gosto do termo, mas politicamente ele é correto, a pessoa é cadeirante. Cadeirante eu, particularmente, não gosto. É o cadeirante e o andante. Eu acho o usuário de cadeira de rodas mais apropriado. Mais apropriado, sem dúvida. Mas o que eu acho que fica é essa visibilidade para a população de que essas pessoas podem se engajar no movimento esportivo para melhorar a qualidade de vida, melhorar a condição fisiológica, enfim. Ter uma vida um pouco mais digna, de não ficar só em casa e tal. Agora, um dos grandes problemas que a gente vê, que isso ocorre, principalmente no nosso país, é a mobilidade dessas pessoas. Esse é um dos grandes problemas que está amargando aqui no final, que está tendo problema em algumas, acho que o VLT, alguns acessos estão com problema. João. Bom, eu vejo assim, primeiro, obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, quero colocar o meu prazer em estar com... Acho que depois nós vamos fazer uma rodada com vocês três, depois da Paralimpíada. Tá bom, tá bom. Para a gente fazer um balanço. Eu acho que é importante, como nós já fizemos com o César, lembra disso, outras vezes. Nós fizemos antes da Olimpíada e depois da Olimpíada para a gente fazer um balanço. É, e acho que é um pouco nesse sentido que eu gostaria de ir. Quando a gente fala sobre legado, nós precisamos entender que quando o Brasil foi eleito ou ele tirou o direito de sediar a Olimpíada e Paralimpíada, quando se fala nessa questão do legado, você tem pilares que você tem que cumprir. A questão dos pilares, ela não está só na questão de estrutura física que vai ser deixada. Para mim, três são básicos. A primeira delas é esse. A segunda é o que é que a Olimpíada vai deixar para o jovem, em termos de estrutura da sua educação. E a terceira é a questão da esportividade, a questão do que os jogos ou a questão do esporte, sendo ele tratado no alto nível de desempenho, mas o quanto isso é um efeito cascata dentro da sua formação. Acho que depois nós vamos tocar em algum ponto. Sim, sem dúvida, vamos tocar nisso. Mas eu queria chamar a atenção para isso. Quer dizer, a gente que trabalha com o atleta, propriamente dito, de uma forma direta, a gente tinha uma preocupação muito grande de como é que, num período de tempo muito pequeno, ele poderia apresentar um determinado resultado. E aí a gente está vendo que uma outra preocupação agora, ela está sendo que todas essas outras variáveis, ou todas essas outras estruturas que precisam estar a serviço da formação da Olimpíada, também não vão estar presentes. Quer dizer, então a gente começa a pensar o quanto todas essas estruturas vão estar preparadas para que nós possamos atingir o principal objetivo da Olimpíada e da Paralimpíada, que é mostrar para o mundo, num determinado patamar da questão do esporte, como é que os países estão. E isso nos preocupam. Porque, na verdade, está começando a mostrar várias falhas que acontecem e que não necessariamente precisa ter uma Olimpíada ou uma Paralimpíada para essas coisas acontecerem. Então, apesar de nós termos várias coisas, várias limitações, várias problemáticas, pode ser que eu esteja sendo muito otimista nisso, mas eu vejo que é uma hora da gente olhar também que, apesar das problemáticas lançadas, nós vamos precisar pegar todas essas limitações e, a partir daí, o que é que nós vamos conseguir construir. Porque, olha, claramente, nesse momento agora, nós vamos ter pouquíssimas coisas a ser feitas. O tempo é muito pequeno. Não, agora não tem mais. Para que nós possamos, de uma forma ou de outra, continuar com isso. Eu só queria retomar uma coisa que o Paulo César Montanha falou aqui no início, que eu acho que é bom, porque eu lembro que eu fiz um programa com a gente sobre o aclestamento do livro. Faz alguns anos atrás, né? Três ou quatro. E eu li todo aquele manual que, na verdade, o Comitê Olímpico redige para os países, é um catatau, vocês publicaram isso também, que mostrando qual que era a importância disso. Agora, eu sei que o Zezar falou uma coisa aqui que é importante e vocês estão falando. Não é construção, né? É o esporte que, na verdade, fica um pouco mais ofuscado em cima do entorno, né? Que essa não era ideia do Corbantan lá no início, né? Então, mas eu queria... Olha, o Edson e o João falaram em coisas muito importantes. Tratar o legado de forma negativa é a coisa que a gente mais observa nesse momento no nosso trabalho. Eu acho positivo. Quem podia imaginar... Mas não é só isso. Isso, isso. Pode ser só isso. Nós temos que ser muito cuidadosos com essas coisas. Duas coisas são muito importantes. O movimento olímpico, ele nasce de nobres ingleses que começam a produzir um efeito. E eu gosto muito do raciocínio de alguém que eu, o professor Edson e o professor João conhecemos, inclusive pessoalmente, que foi o professor Tubino, que tinha um olhar orgânico da política esportiva brasileira. E ele, esse raciocínio eu acho importantíssimo as pessoas entenderem. Porque o movimento olímpico, ele dá asas à criação do movimento paralímpico. O senhor, para eu entender, o paralímpico começa quando? Junto? Não, é depois. 15 dias depois. Não, não. O movimento. O movimento. Não, não, não. Ah, o movimento. O movimento, não. A gente vai falar disso. Mas o que acontece? E ele divide isso em três grandes momentos no século XX e entrando no século XXI. É isso que as pessoas... Acho que esse raciocínio é muito importante. O primeiro movimento, ele era o movimento do fair play, aquela coisa do cavaleirismo. Da disputa, né? Da disputa, da ideia do amadorismo prevalecendo. Então, o filme Carruagens de Fogo é um belo filme para entender isso. Depois você entra na Segunda Grande Guerra, quando o mundo se divide em dois grandes blocos, a Olimpíada, que já vinha sendo usada como um mecanismo de ideologia, os alemães fizeram isso. A Itália já tinha feito, né? Isso, o primeiro grande filme olímpico foi produzido pela Alemanha. Isso é uma coisa belíssima que está aí na história da filmagem esportiva e do registro dos esportes. E depois dos anos 70, quando o mundo tinha se assentado em outras bases, começam a surgir interesses de comunicação em escala mundial, o esporte toma um outro vulto. E ele toma um vulto de negócio. Esses três espaços é que fazem com que todo esse processo seja compreendido. E hoje é muito forte a ideia de negócios. É isso que... E aí é que entra toda essa concepção do legado, porque o legado tem esse lado positivo que o João diz, de você fomentar internamente no país o conceito de prática, de valor do esporte, de valor educacional. Mas você tem também outros interesses que estão por trás dele, que levam a gente a determinadas demandas. Eu só vou pegar um gancho no que você está falando, que eu achei isso muito interessante. Fica muito mais parecendo que virou um grande negócio a Olimpíada. Agora, a Paralimpíada, não. Já virou. Já virou também. Então é isso, mas... Quer dizer, essa tendência... Eu acho que essa era a falsa ideia que eu tinha. Essa tendência de espetacularização, ela apareceu também. Apareceu. Porque você vender a ideia... Eu tenho visto isso nos anúncios que aparecem na televisão vendendo anúncios de banco, por exemplo. Então, mas você vender a ideia de alguém que não tem um braço, por exemplo, nadando com uma velocidade inacreditável, quer dizer, além da superação e da inclusão, aquilo tem um valor de imagem. Sim, com certeza. Tem um valor de mais fortíssimo. E eu me lembro muito bem, o Edson, até me lembro dele falar que era muito difícil fazer esporte paralímpico nos anos 80 e 90, porque ninguém compraria a deficiência. Quer dizer, a vinculação da deficiência e hoje não. Hoje, politicamente correto. Então, espera aí, já me falaram que encerrou esse bloco. Eu vi que passou tanto tempo. Nós vamos voltar no próximo bloco, vamos falar nessa coisa que eu queria que o Edson retomasse essa coisa da FEF e retomasse esse tempo que a Paralimpíada não era um negócio de marketing como é de hoje. Nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje. Nós estamos falando sobre Olimpíada e Paralimpíada de 2016, que começa agora, agosto, no Rio de Janeiro. E eu recebo aqui, no estúdio da RTV, Paulo César Montanher, Edson Duarte e João Paulo Borim, todos da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Nós voltamos já já com o programa. Olá, iniciamos o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que temos como tema Olimpíada e Paralimpíada 2016. Eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV os professores da Faculdade de Educação Física da Unicamp, o professor Paulo César Montanher, Edson Duarte e João Paulo Borim. Bom, eu deixei um gancho no bloco anterior para que o Edson, que foi o terceiro diretor da FEF, o terceiro diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp, e ele é uma das pessoas que implantou a questão do atleta paralímpico. Não foi mais que começou ali, mas vocês começaram ali essa questão e a importância do trabalho com o atleta paralímpico. Na realidade, o que a gente, vou resgatar um pouquinho do que o César falou, o movimento paralímpico, ele acontece a partir de 1960, quando teve as Paralimpíadas de Roma. Então, logo depois da... Onde surge o esporte adaptado, que ainda não era paralímpico, é o esporte adaptado? Ele surge em dois grandes centros. Um é na Inglaterra... E não se lembrando que tem os caras da Segunda Guerra Mundial, né? Sim, então... A questão foi essa. A questão foi essa. Você tem um hospital de reabilitação de lesionados de guerra em Stockman de Ville, que é um distrito próximo a Londres, ali tem isso até hoje, e surge nesse contexto e surge também nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, esses lesionados de guerra, no programa de reabilitação, eles começaram a praticar o basquete em cadeira de rodas. O basquete em cadeira de rodas, o basquete não era o esporte tradicional na Inglaterra. Então, em 1945, quando o doutor Ludwig Gutmann, que é o pai do paralimpismo, um neurocirurgião desse hospital, ele surge com tiro de arco, arco e flecha, esse esporte. E surge também alguns outros esportes individuais. E a esgrima, que é o caso, depois eu posso até citar, que nasceu aqui na FEF, a esgrima em cadeira de rodas. É verdade. Mas, enfim, ele surge e esse movimento foi tomando vulto, isso de 1945 até 1960, são realizados vários eventos esportivos, com Estados Unidos, Inglaterra, no início, depois mais três, quatro países. E aí as pessoas, basicamente as pessoas em cadeira de rodas, elas começam a praticar esporte e começam a competir. Porque existe um caminho meio que natural. A pessoa tem uma lesão, vai para a reabilitação. Sai da reabilitação, vai fazer o quê? Vai ficar em casa, tem televisão. Não. Então, os hospitais hoje já começaram a criar essa cultura da prática esportiva. E aí o esporte... Que deveria servir como reabilitação também. Serve como reabilitação, porque num primeiro momento... Inclusive por causa do movimento, mobilidade. Sim, e ele é recreacional. Só que fica uma hora que fala, nós queremos competir. Então, você forma os times. Aqui na FEF foram formados vários times em cadeira de rodas e... Não tem campeonato aqui, ainda tem campeonato. E aí, o que acontece? Esse movimento, em 1960, os organizadores das Olimpíadas de Roma encampam isso daí. Primeiros jogos paralímpicos são feitos em Roma, mas ainda nesse espírito. O primeiro foi em Roma, então, em 1960. Foi em 1960. Então, já começa nem em 1960. Em 1960. Entendi. Ele surge em 1945, mas é muito pequeno. E começa com essa visão que o César deu do far play, do amadorismo e tal. Ele vai ganhando corpo até que se estabelece a estrutura do esporte paralímpico basicamente idêntica ao esporte paralímpico, ao esporte olímpico nos dias de hoje. E aí, o que você vê? Você vê modelos de implementação de esportes diferentes em vários países. Então, por exemplo, na Inglaterra, ainda é um modelo de voluntariado, ainda é um modelo hospitalar e tal. No Canadá, o modelo ainda é de voluntariado, mas em clubes. E no Brasil, quando chega no Brasil, as universidades, tanto a Unicamp como a Universidade Federal de Uberlândia, elas começam a desenvolver programas de extensão universitária com o objetivo de formação profissional. Então, o meu objetivo na FEFE hoje é formar profissional para trabalhar com o esporte adaptado, com a atividade física para pessoas com deficiência. Nesse contexto, essas pessoas vão se especializando, as pesquisas vão surgindo. E aí, o esporte hoje, no Brasil, ele tem um contexto, uma ligação muito grande com as universidades. E aí, isso é diferente pelo seguinte, a estrutura, quer dizer, as pessoas que trabalham com esporte paralímpico, a maioria está ligada à universidade. Então, hoje, por exemplo, o coordenador... E esse é o grande diferencial. Isso faz uma diferença, o Marco, pelo seguinte, porque eu não estou na estrutura do esporte, eu não sou cartola, nada. A minha, aspas, moeda de troca é a pesquisa. É a pesquisa. Então, eu vou querer desenvolver isso, por quê? Porque a universidade me cobra pesquisa e é isso que eu vou fazer. Então, eu só vou citar um exemplo... É um ganho dos dois lados. É um ganho dos dois lados. Para ele, que você está podendo formar, inclusive, é um atleta paralímpico. Não, e mais é o profissional, por exemplo. 40% do staff das Paralimpíadas de Londres, da seleção brasileira, fisioterapeuta, preparador físico, árbitro, etc., são ex-alunos da FEFE. 40%? 40% do staff. É muito. Então, é uma importância incrível que tenha a FEFE. Hoje, por exemplo, nós temos uma aluna nossa, uma ex-aluna nossa, Natasha, que trabalha no Comitê Paralímpico Internacional na Alemanha. Todo o Comitê Paralímpico do Rio, que está organizando a Paralimpíada, tem no mínimo uns 10 alunos nossos, alunos e ex-alunos. A coordenadora dessa área foi nossa aluna aqui do doutorado e tal. Então, esse modelo é um modelo que dá certo, do meu ponto de vista, porque ele está muito atrelado à universidade. Então, o coordenador... Porque, na verdade, você já está respondendo uma pergunta que eu ia perguntar, fazer. Como é que a ciência forma um esportista, está certo? Mas, então, e aí, depois eu... E aí vocês vão, eu acho, para o Rorim... Exatamente. Mas, só para complementar, por exemplo, eu vou dar uma situação, um exemplo da minha área. Por exemplo, eu trabalho com esgrima em cadeira de rodas. Que legal. Esgrima em cadeira de rodas, até 2000, não tinha no Brasil. Então, a esgrima convencional no Brasil, ela é predominantemente militar, ela tem bastante civis, mas nós temos, em média, de esgrimistas convencionais federados, de 500 a 600. Ponto. Até 2000, não se falava em esgrima em cadeira de rodas no Brasil, e eu comecei a orientar um trabalho de um mestre de armas, aqui na FEF. E nós começamos com um grupo de cinco deficientes, em uma outra universidade, onde ele trabalhava, para fazer esse... Para começar esse esporte. Bom, vou só te resumir, para não alongar a história. Hoje, nós temos 60 esgrimistas em cadeira de rodas no Brasil, uma medalha de ouro paralímpica na esgrima, em Londres. Opa! No florete masculino. Sim. E é fruto de um trabalho. E as pessoas que estão vinculadas à esgrima, técnico, coordenador, eu sou classificador de atletas. Você é classificador no Brasil? É, no Brasil e numa outra organização internacional, que nós classificamos em campeonatos mundiais. Perfeito. E aí, o que acontece? Esse esporte, ele nasce praticamente aqui na Unicamp. Um esporte que é paralelo também, que nasce aqui na Unicamp e no Paraná, é o handball em cadeira de rodas. Ah! Que é... Hoje, nós temos uma federação internacional, cujo presidente foi um ex-aluno nosso aqui, de doutorado. Isso é um ganho de mérito para a escola, né? Sim. O campeonato, aí depois o Borim pode falar mais, o campeonato brasileiro, o campeonato, o primeiro campeonato mundial de futebol de cego, foi feito aqui. Ah, isso eu lembro. Isso eu lembro quando começou. Exatamente. Isso eu lembro. Eu não acreditava e eu fui ver, achei genial. Começou aqui na Unicamp. Então, esse modelo, por exemplo, nós temos aqui, só para terminar a minha fala, já me alonguei muito, mas nós temos aqui no Brasil 60 esgrimistas em cadeira de rodas. Eu estive agora, em março, classificando os atletas no campeonato norte-americano no Canadá. No Canadá, o modelo é diferente e o Canadá inteiro tem oito atletas de esgrim em cadeira de rodas. Sucesso foi você, né? Então, foi uma... É um grande mérito, um grande mérito aqui na escola. Eu vou dar a palavra aqui ao João, vamos falar um pouco de ciência e na construção do esportista paralímpico. Eu queria pegar um gancho com duas palavras que tanto o professor César quanto o professor Edson Alco tocaram, que é a questão da competição e da formação. Perfeito. Acho que a primeira delas, a competição não é ruim. A questão é a exigência que você tem da competição. Que é a questão de você exigir que o indivíduo só ganhe. Claro que quando a gente fala isso dele só ganhar, você tem aquelas pessoas que estão diretamente voltadas no processo de formação do atleta ou do suposto atleta para frente e como é que ele enxerga isso. Então, essa é uma preocupação que a faculdade tem na questão da formação. Porque esse indivíduo, que muitas vezes não chega num alto desempenho, mas ele tem dentro da estrutura do esporte, e aí o Edson foi muito feliz de falar alguns alunos nossos, que hoje ocupam determinados cargos, determinadas funções, determinadas posições, não só no Olímpico como no Paralímpico, que eles têm essa formação dentro da faculdade. Então, quer dizer, não é só ele estar lá diretamente com um atleta. E aí, nós temos assim, se você olhar, e aí eu posso falar, porque é uma das coisas que a gente diretamente tem trabalhado com isso, se você olhar a história do basquetebol feminino brasileiro, ela tem, ao longo das últimas grandes conquistas, alunos da FEF. O primeiro curso de especialização em ciência do esporte que eu participei aqui como aluno, nós tínhamos pessoas que tinham diretamente voltado à questão do esporte. O professor Hermes Balbino era o preparador físico, campeão mundial, e que teve a medalhista olímpica. Na época tem o professor Rizola, que até hoje trabalha na Confederação Brasileira de Voleibol, e que ajuda a estruturação disso. Eu trabalhei durante muitos anos no basquetebol masculino. Todos esses meninos que estão aí na seleção brasileira adulta masculino foram alunos nossos, foram atletas nossos. Olha só. Então, a faculdade... É que isso não está nunca na imprensa, né? Eu nunca ouviu falar nisso daí. Para mim parece uma situação de um filme famoso, tão longe e tão perto, que é estar aqui do lado e você não sabe. Então, para você ver a importância da faculdade, que nos abre o horizonte, e não ser só aquela coisa de que você tem que fazer com que o atleta ganhe, fazer com que os membros da comissão técnica... Então, quando a gente pensa nessa questão da competição, se tem que respeitar os diferentes níveis desse atleta ao longo da sua formação. Os estudos mais pontuais mostram que o indivíduo precisa de, no mínimo, 10 anos para atingir o alto nível de desempenho. Por isso que eu falo que a Olimpíada, a Paralimpíada, ela está na frente da Olimpíada. Mas o que é interessante nesse quadro, que é que a gente vem como qualquer outro esporte, em qualquer outra versão, é que você é a lei dos grandes números. Para você formar um de alto rendimento, você não pode ter um, você tem que ter, sei lá, mil. Então, você acaba formando indiretamente, dando formação para outras mil pessoas. Não sei qual é o parâmetro. Como é que o professor, quando ele tem indicadores e critérios de não excluir aquele menino na formação... Porque a gente ouve muito falar, poxa vida, o cara era bom na minha idade, de repente ele foi estourar em uma outra equipe. Exatamente. Um pouco mais velho. Quer dizer, quantos nós já não perdemos, porque muitas vezes a gente coloca a estatura como sendo o elemento principal. Pô, o grandão precisa jogar. E aquele outro pequenininho, que às vezes vai... Quer dizer, isso nós temos estruturalmente conhecimento de como é que a coisa tem que, gradativamente, as coisas acontecerem. Então, eu vejo assim, a grande contribuição que é a faculdade, e eu não tenho dúvida nenhuma que a Faculdade de Educação Física, ela é pioneira dentro da sua estruturação do currículo, que muitas vezes foi discutido e ter colocado o esporte como algo fundamental nesse contexto para a formação do indivíduo. Nós não estamos preocupados com o atleta. Nós não estamos preocupados se o cara vai chegar ou não. Lá tem algum tempo ainda, Marcão? Tem, ainda tem. Eu vou fazer uma coisa que me ocorreu agora. As pessoas, não sei se elas também têm essa dimensão. Nós falamos muito pouco dessas nossas tarefas fora da Unicamp. Nesse momento, eu e o João temos um grupo de pesquisa que, por exemplo, o preparador físico da seleção feminina atual, além dos anteriores, ele é nosso aluno. Ele é meu aluno orientando de mestrado e o João é o orientador. E o fisiologista é também nosso aluno do nosso grupo. É o basquete olímpico. A gente não fala muito, mas na Olimpíada anterior, o aluno também era meu orientando. E o João também era co-orientador. Quer dizer, nós temos uma interface. Mas isso é importante, você tem uma rede. Sim, sim, nós temos essa rede. Agora, é fundamental a gente saber as coisas assim, para que as pessoas que nos ouvem entendam um pouco como a gente trabalha. Educação física, aquela educação física que era escolar. É que todo mundo tem na cabeça isso daí só. Mas a ciência penetrou dentro dessa nossa área, de uma forma vigorosa. E aqui tem duas pessoas muito importantes. O Edson fala uma coisa, mas é importante as pessoas entenderem que o movimento olímpico e paralímpico, eles têm vida própria, são instituições próprias. O movimento olímpico, ele surge no final do século XIX. Então, o desenho social dele e orgânico é diferente do paralímpico. A importância da universidade para o paralímpico é alguma coisa como o que eu quero dizer. Como o esporte paralímpico não tinha uma casa, a universidade o adotou. Perfeito. E o adotou com uma visão orgânica que a universidade... Eu chamo de orgânica mesmo, porque a universidade, além dela explorar aquilo como instrumento de investigação e de inclusão... É porque aquilo é um objeto de pesquisa. Isso, ela formou gente para isso. Isso é muito diferente do movimento olímpico, que nasce daquelas estruturas... Por exemplo, no Brasil, o nosso modelo um pouco parecido com o europeu ocidental ali, ele é clubístico, então ele tem toda aquela estrutura cultural do clube e a universidade não é muito bem recebida, muitas vezes, nessas estruturas. Então, por exemplo, enquanto o movimento paralímpico, como o PT paralímpico, vem dentro das universidades buscar conhecimento, o comitê olímpico não vem dentro das universidades buscar conhecimento. De forma estruturada. Quer dizer, a gente é que faz as fontes quase como se fossem relações de trabalho... Porque cada país tem uma característica. Os Estados Unidos, o Atlético Olímpico, é formando as principais universidades. Isso, é isso. E tem bolso. Então, agora, se vocês quiserem saber, o grande legado que eu gostaria que o Brasil tivesse era um cuidado especial com a nossa política esportiva infantil, por exemplo. Porque nós precisamos... Para a gente ser um país olímpico, é simples. É só dar oportunidade para as pessoas fazerem esporte. Porque o Brasil tem muito talento. Mas a gente não consegue fazer isso. Nós vamos falar no próximo bloco. Acabou o nosso tempo. Eu ia falar justamente sobre as políticas de incentivo, as políticas voltadas ao esporte. Como é que você... Quais são as políticas dedicadas ao esportista olímpico e paralímpico? Se é que elas existem, né? Existem algumas, mas nem todas. Eu acho que tem algumas estruturas... Podem não ser a dos nossos sonhos, né? Existem algumas estruturas de clube, como vocês falaram, principalmente o Jair já falou aqui, que é meio complicado muitas vezes, né? Mas nós voltamos já já com as nossas palavras cruzadas de hoje, que tem como tema Olimpíada e Paralimpíada 2016. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV, professor Paulo César Montanher, Edson Duarte e João Paulo Bôrinho. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema Olimpíada e Paralimpíada 2016. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV o professor Paulo César Montanher, professor Edson Duarte e o professor João Paulo Bôrinho. Bom, o César aqui já adiantou que eu queria fazer essa pergunta e eu vou voltar a ela, que é o seguinte. Como são as políticas do governo para esporte, né? Se há políticas do governo federal, estadual não sei se tem, municipal tampouco sei se há, né? E quais são as políticas, por exemplo, que as universidades e a nossa escola de educação física desenvolvem na formação dos atletas? Bom, Marcos, muito rapidamente, depois eu queria ouvir também os meus colegas, o Edson e o João. Acho que vale a pena dizer que o Brasil tem uma história diferente de Olimpismo e Paralimpismo, né? Como já foi dito aqui. Quer dizer, o Brasil faz esporte organizado muito antes de existirem escolas de educação física. A primeira escola de educação física brasileira, as primeiras, assim, são a USP, essas vezes... Lógico, tem uma escola da Polícia Militar que tinha outros objetivos, mas é dos anos 30. E já existia há mais de 40 anos clubes esportivos que jogavam futebol, aí a tradição esportiva é outra coisa. Do remo. Porque as primeiras Olimpíadas eram essa coisa que você falou lá no início, era arquifleta, remo, era coisa dele. Em 1920, o Guilherme Parense já ganhou uma medalha com o revólver emprestado. Tênis, né? Tênis. Tênis. Isso é importante a gente lembrar. Natação. E aí, o que as escolas de educação física fazem? Pegam e tomam o esporte como um conteúdo para si e desenvolvem isso. Então, chegamos no atual momento e a FEF tem uma história importante nessa questão. Estava dizendo a vocês aqui no intervalo, além dessa importância no esporte paralímpico, perdão, paralímpico, Nós também temos, assim, um pé muito forte dentro do basquetebol feminino, especialmente no campo da preparação, com os nomes que o professor Borim disse, do Hermes, do João, agora do nosso orientando Vita e o Rafael Fachina, enfim, que estão aí preparando a seleção. Mas nós também tivemos um pé muito forte, gente muito importante no treinamento do atletismo, especialmente na área de fundo e meio fundo. Queria aqui aproveitar, eu e o professor Edson, que estávamos na faculdade já, quando o professor Asdrubal, que hoje leva o nome do centro acadêmico, treinava os atletas de meio fundo e fundo, preparando esses atletas para a Olimpíada de Barcelona. E ele veio a morrer naquele... No mês de maio, Edson, foi isso? Maio de 80, de 92. A Olimpíada era agosto, não é? E aí, ele construiu ali uma semente, depois vieram outros professores, até alguns ainda estão conosco, o professor Miguel de Arruda, o senhor Paulo Roberto Oliveira, que construíram uma consistência muito forte na área do treinamento. E que o professor Borim, nesse momento, me permita dizer isso, ele conseguiu fazer algo que articula esse conteúdo do treinamento esportivo, não só o atleta olímpico, que era uma das nossas vocações, como também é o modelo paralímpico. Ou seja, há hoje um desenvolvimento científico, não só de técnicas, de estratégias, mas também de ciência do treinamento aplicado a isso. Porque é muito diferente você mensurar a frequência, imagino eu, a frequência cardíaca de um atleta que está na cadeira de roda, e de um que corre a não sei quantos x metros em tantos segundos. Que é uma coisa que a Faculdade de Educação Física, e uma rede de pesquisadores no mundo estão começando a fazer. Não, eu acho que o Borim, nessa área do treinamento, ele pode, porque ele é o treinador da fisiologia. Na verdade, complementando isso que o professor César aponta, que ao longo do tempo, isso é um pouco da história do treinamento, que ela vem da estrutura prática, e ela se confunde com a história dos Jogos Olímpicos pela necessidade de apresentar um determinado resultado. e isso é interessante porque as pessoas, muitas vezes, elas veem uma distância muito grande do que acontece na prática e do que acontece na teoria. E claro que as duas têm que se conversar. Eu até tenho uma passagem interessante de quando eu, antes da minha pós-graduação toda, eu fiz aqui. E durante muitos anos eu vivi na prática. E aí eu chegava lá, os técnicos que eu trabalhava falavam assim para mim, Puxa, mas você é muito teórico. Aí eu vinha para a universidade e aqui eles falavam que eu era muito prático. Então essa era uma relação interessante de poder, e esse era o meu compromisso, de tentar aproximar isso. Só que as pessoas precisam entender que quando nós falamos em atleta, seja em que nível for, ele é um todo. Então todas as áreas do conhecimento precisam estar a serviço do esporte. E precisam estar a serviço desse atleta. Porque aí nós falamos de biomecânica do basquete, fisiologia do basquete, anatomia do indivíduo que é usuário de cadeia. Ou seja, todas as áreas do conhecimento precisam ir, e não só da questão biológica. Acho que esse é um outro grande problema que nós temos. Não são só as áreas biológicas que vão estar atuando com o atleta ou com os membros que estão envolvidos. A sociologia do esporte é importante, a filosofia, enfim. Todo esse contexto das grandes áreas do conhecimento, a psicologia, do esporte. Todas essas grandes áreas do conhecimento ao longo do tempo é o que a gente foi adquirindo de conhecimento aqui e tentando aproximar. Eu queria que o Edson falasse. Porque lembrando que o Edson vem da biologia. Mas o que eu gostaria que pelo menos ele exemplificasse, que o Borim trabalha com pessoas cegas, ou com pessoas com baixa visão, que jogam futebol de salão. E dentro desse contexto, o que difere o treinamento? Quer dizer, o que... Isso é uma coisa bacana. É um exemplo, acho que legal. A base teórica do treinamento desportivo é a adaptação do indivíduo para que ele possa competir. Perfeito. A minha formação junto aqui, eu passei e fui para a Rússia estudar treinamento desportivo porque é o berço de toda a área do treinamento desportivo. E os russos, eles apontam que para o indivíduo se preparar, a preparação do desportista, ela se baseia em três grandes sistemas. O sistema de competição, o sistema de treinamento e o sistema de apoio ou fatores complementares. Claro que eu treino para preparar o indivíduo, mas eu treino ele para ele competir. Então eu preciso saber o contexto da competição. E o treinamento e as áreas de apoio, os fatores complementares, são as diferentes áreas do conhecimento. Quando eu trago isso do Olímpico para o Paralímpico, eu tenho que incluir um contexto, que é a questão da deficiência. Ou a questão das limitações que os indivíduos... Que os indivíduos têm. E aí a gente tem que estudar, dentro desse contexto, quais são aquelas estruturas que mais o indivíduo precisa, para que ele possa ter o desempenho. Então, especificamente hoje, eu trabalho com a fisiologia do exercício e a organização do treinamento da Seleção Brasileira de Deficiente Visual, ou futebol de cinco. Esse futebol tem na Paralímpica também? É, é, é. É aquele com venda. Ah, é aquele com venda, eu vi lá. Então, esse... Eu acho genial, porque os guisos estão na bola, não é isso? Isso. E atrás dos gols tem gente... E atrás dos gols tem gente chamando. O cara utiliza o som para se locar. O chamador é nosso aluno de doutorado. Isso é uma coisa super interessante. Eu peço para as pessoas que estão ouvindo a gente, que entrem no YouTube, que com certeza você vai encontrar. É absolutamente genial, porque você tem o cara que está dando instrução atrás, de cada ponta, não é isso? A bola tem um... E ele é uma referência. E ele é uma referência. E tem um fator importante aí, são quatro jogadores de linha e o goleiro enxerga. Ah, o goleiro enxerga? Sim. E ele toma gol. Muitos. Entrem lá para ver. Não, então isso é uma genial. É, é. Muito. Então, dentro desse contexto, o que a gente procurou fazer? Verificar o que existia, o que a ciência, a área do conhecimento aponta, porque o futebol de cinco, ele é originário do futsal. Ele tem as réguas muito próximas, as dimensões do campo. Só que aí a gente tem que estudar as adaptações, que o treinamento vai auxiliar o deficiente visual. E aí você começa a perceber que existe muita coisa que nós ainda precisamos avançar. Quer dizer, o professor César aponta a questão de um indicador de batimento cardíaco. Como ele é um indivíduo que tem a deficiência visual, algumas estruturas funcionais não alteram muito. Mas em termos de percepção, altera demais. Demais, demais. Então, nós tivemos que, muitas vezes, desenvolver algumas coisas para como é que a ciência vai conseguir contribuir para ele ter um bom desempenho. Então, é ele conseguir se relacionar com o seu atleta, porque ele tem uma coisa que ele tem que falar, a palavra voe, que é voo, e aí não ter choque, porque isso é falta. Então, nós desenvolvemos um sistema de tempo de reação com eles para monitorar o treinamento, para que isso não seja visível. Mas isso é uma coisa genial, porque você não é só futebol, é para a vida, né? Você está dando outros componentes para ele para a vida. E aí, para finalizar, essa coisa da formação como um todo, hoje, no esporte paralímpico, as pessoas têm um nível de cobrança para nós muito maior e mais elevado. Porque eles já sabem que isso, a ciência pode contribuir com eles. Então, eles falam assim, ô professor, o que você vai contribuir com a gente hoje dentro da estrutura do treinamento, não só sobre o componente físico, técnico, tático. Então, quem está como atleta, ele já tem um outro nível de concepção que, muitas vezes, o atleta olímpico não tem. Então, isso, você vê como é que é uma... É porque ele não precisa, o atleta olímpico não tem. Então, por mais que... Ele tem a visão, ele acha que só isso basta. É, por mais que, às vezes, a gente fale assim, ah, não tem política, tem, mas não é executada. Você tem até programas e algumas políticas que não saem do papel. Porque existe uma dicotomia muito grande de quem está lá. Às vezes, as pessoas não entendem o que são as coisas. Vê que o jogo é só pela televisão, é o cara torcendo. Eu acho que isso que é importante. Isso é a questão da emoção. Uma coisa é de quem está, de uma forma passiva, com a televisão ligada, vendo aquilo é só como um mero espetáculo. E não entende o trabalho que tem por detrás para que existam aquelas pessoas competindo. Aí eu queria ouvir um pouco aqui o Edson, que fala, porque o Edson tem uma passagem que ele não é educador físico. O Edson é biólogo. Não, eu sou fisioterapeuta. Fisioterapeuta, mas trabalhava aqui na biologia da Unicamp, sempre. E veio para a educação física. Qual que é a visão dele que tem dessa formação? Eu visto muito a camisa da educação física, há anos. Mas, na realidade, quando a gente inicia e começa a estudar o esporte paralímpico, a gente vai ver isso que você colocou da questão das políticas públicas. Então, você vê que as modalidades que o Ministério do Esporte oferece para a Bolsa, Bolsa Atleta, o paralímpico também tem. Então, basicamente isso. Agora, o que difere, por exemplo, aí eu vou dar o exemplo da esgrima, do tiro, é que o Comitê Paralímpico, ele faz muitas vezes a função de federação, coisa que o Comitê Olímpico não faz. Então, por exemplo, a Confederação Brasileira de Esgrima, quando nós chegamos para a Confederação Brasileira de Esgrima, e olha, vocês podem, o pessoal teve uma restrição, bom, nós não temos confederação, o Comitê Paralímpico encampou. Então, esgrima, atletismo, natação, tiro com arco e levantamento de peso, powerlifting, o Comitê Paralímpico, além de ser um comitê, ele faz o papel da federação. Ah, e tem uma autonomia maior. E aí você tem uma autonomia maior, então os campeonatos, por exemplo, de esgrima em cadeira de rodas, de tiro, de natação, são realizados pelo Comitê Paralímpico. Perfeito. E a partir daí, o Comitê teve uma política, e o atual presidente é responsável por isso, que é uma pessoa, uma visão muito boa de administrador, de gestor, é que ele criou as Paralimpíadas Escolares. Paralimpíadas Escolares é o maior programa no mundo que envolve adolescentes e crianças, basicamente adolescentes... Com alguma deficiência. Com alguma deficiência, os jogos normalmente são realizados em São Paulo, nessas modalidades, atletismo, natação, e tem basicamente duas mil pessoas. Eu queria perguntar, na proporção, qual é o cálculo da população humana que tem deficiência? Quantos por cento? O pessoal fala 10%, quer dizer, 10%... Que aí envolve tudo, baixa visão, locomoção... locomoção, surdez, cegueira, e tal. Então, a gente deve lembrar o seguinte... E esses 10% é no global? No global. A gente deve lembrar o seguinte, que surdo, pessoas surdas, não participam da Paralimpíada, porque eles têm os jogos especiais, que são os jogos do silêncio. E pessoas com deficiência intelectual, ou mental, antigamente, agora está entrando de novo na Paralimpíada, mas também não participam... Eu acho que é superlegal e tem espaço para essas pessoas. Então, o problema não é esse, o problema é como eu classifico o atleta. E isso foi um grande nó em Barcelona, em 1992, na Paralimpíada, porque um jornalista espanhol se fez de atleta com deficiência intelectual, competiu, e aí ele provou por A mais B que o deficiente intelectual, o sistema de classificação, estava furado. A diferença, o que a gente vai ver no Paralímpico e no Olímpico, é que no Paralímpico, você tem um sistema de classificação médica para o atleta. Que ele é fundamental. Então, por exemplo, no esporte com deficiência visual, você tem três níveis. O B1, que é o blind, de cego, que não enxerga nada. O B2, que tem 10% de visão. E o B3, que tem 20% de visão. Dependendo da classificação, vai ser as provas que ele vai fazer. Ciclismo, atletismo, atletação. Lógico, senão não seria justo. E qualquer esporte tem isso. Então, por exemplo, na esgrima em cadeira de rodas, eu tenho três categorias. E toda a minha avaliação, eu sou classificador, eu me baseio no equilíbrio do atleta, em quanto ele se equilibra na cadeira, porque a esgrima, a cadeira é fixa e ele tem que fazer movimentos. E a partir daí, eu ponho uma classificação no atleta. E aí, quer dizer, quando você tem esse espectro de classificação, em alguns esportes é tranquilinho, em outros são difíceis de classificar. Por exemplo, você pega a classificação da natação, é muito difícil. E nesse evoluir aí, às vezes o atleta muda de classificação. Então, num campeonato... Essa é a grande contribuição do treinamento. Ele treina para melhorar ele. Em cima do treinamento, ele muda. Às vezes muda. Entendi. Ou piora, porque, por exemplo, eu tenho um atleta da esgrima, que chegou muito bem andando, mas a pessoa tem uma esclerose múltipla. um ano, dois anos depois, já estava na cadeira de rodas. Aí eu mudei a classificação dela. Porque o equilíbrio... A classificação é o grande, e é uma das coisas que a gente pesquisa muito... Não, porque esse é um outro trabalho por detrás, que eu acho que é importante mostrar. E sem cientista, você não faz isso, né? Exatamente. Tem que ter gente que conheça profundamente a lesão, porque assim como os judocas tentam enganar o peso, eu imagino que tem atleta que também tenta... Você tem que ter alguém que domine o nível de lesão, qual é, os relatórios... Porque ele vem com um diagnóstico médico. O Marco, ele vem com um diagnóstico médico. A partir do diagnóstico, o diagnóstico para mim não interessa muito, me interessa o exame que eu vou fazer nesse atleta, e o comportamento da cadeira de rodas dele no jogo e tal. E às vezes eu faço o teste, eu fico um pouco... Às vezes você tem uma dúvida, eu vou ver se essa pessoa é no jogo. Entendi. No teste ele meio que simula o movimento e tal. No jogo ele não simula, e ele não está vendo o que você está olhando. E no jogo ele faz um afundo no movimento, você fala, opa, esse cara... Está enganado. Agora, para deixar de enganar os nossos telespectadores, o programa vai ter que acabar. Então nós já estamos combinando que depois da Olimpíada e Paralimpíada, nós vamos fazer uma rodada para fazer um balanço. Seria bom, seria interessante. E eu vou dar aqui 30 segundos para cada um terminar, acho que de uma forma mais otimista, o que esperam dessas Olimpíadas e Paralimpíadas que começam 5 de agosto. primeiro, João Paulo Borim. Bom, eu assim, sou muito otimista, eu vejo que é um momento importante que o país vive, apesar de todos os seus problemas, mas vai ser um avanço para daqui 2 ou 3 ciclos olímpicos, a gente ter alguém estruturando e desenvolvendo níveis elevados de resultado não só dos atletas, mas principalmente dando oportunidade para os nossos alunos. Acho que a Unicamp e a Faculdade de Educação Física, ela consegue cumprir a sua questão de ensino, pesquisa e extensão de uma forma assim muito brilhante, dando oportunidade para formar. Então eu espero que a gente possa continuar colaborando e agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Aqui está sempre aberto. Edson. Bom, eu vou falar mais em relação à Paralimpíada, que eu acho que vai ser uma oportunidade muito grande de dar visibilidade para a população do que as pessoas mais limitadas. Eu acho que vocês ensinaram para as pessoas olharem de uma forma diferente, inclusive, para os paralímpicos. O problema não é a deficiência, o problema é a desvantagem. E a desvantagem, ela é social. Então, a partir do momento que eu capacito uma pessoa para ela não ter desvantagem, ela pode muita coisa. Então, eu acho que isso daí, eu acho que a visibilidade que a Paralimpíada vai dar para a população, os meios de comunicação e tal. De alguma forma, alguém vai estar vendo alguma coisa sobre pessoas com deficiência. E é isso, e eu agradeço também a oportunidade. Bom, acho que vale a pena, apesar de que você iniciou o programa falando um pouco dessa questão da hiperexposição negativa, acho que é fundamental dizer que nós somos pessoas que estudamos educação física, e muitos de nós, sobretudo pela importância que a gente já enxergava no esporte para a sociedade. Nós vimos muita gente ser educada. Mudar de vida através do esporte. Essa é a importância do esporte. E nós acreditamos que o esporte é um elemento fundamental na sociedade contemporânea, para que ela promova uma série de características, inclusive uma que nós comentamos aqui meio rapidamente, que é essa questão do alto nível de performance. Eu sempre brinco que é fundamental que as crianças também experimentem isso, até para descobrirem que elas não têm potencial para ser grandes atletas, mas que elas possam se autodescobrir em outros campos do conhecimento. Um bom advogado, um bom contador. É fundamental que, por isso que nós insistimos muito na formação, no campo pedagógico, para que as pessoas que trabalhem com isso apresentem isso. Porque há uma visão de que quem faz esporte o faz para ser de alto nível. E isso não é verdade. Não é verdade. Esporte é um elemento importante de integração social, de desenvolvimento social, desenvolvimento humano. E que é essa mensagem que a FEF hoje tem muito consolidada e que nós aqui acho que temos um pouco de importância nessa construção. E outros que estiveram conosco e que ainda estão conosco no dia a dia. É um pouco isso. E eu acredito que nós procuramos aqui dar uma mensagem um pouco interfaciando todo esse cenário gigantesco que é o mundo olímpico e paralímpico e como a ciência entra dentro dele. E como, de fato, a sociedade hoje enxerga essa importância. Acho que isso é muito importante. Eu acho que eu queria agradecer imensamente a vinda de vocês, do Paulo César Montagné, o nosso amigo César, o Edson Duarte e o João Paulo Burim, por ter vindo e depois esclarecer para nós, para o telespectador, para mim, para outros tantos, algumas coisas que a FEF faz que a gente nem sabia. Inclusive, até os que trabalham com a equipe de basquete feminino. Que já vem trabalhando há um longo tempo e tem uma história nesta parte. E a questão dos deficientes físicos de uma série, visuais, todos eles, que a FEF tem um lugar muito importante dentro dessa história no país. Acho que isso tem sempre que ressaltar esse trabalho importante que a FEF sempre soube construir, não só para competir, mas como trabalhos científicos que saíram disso e principalmente na formação de gente, na formação de profissionais. Eu acho que é o grande papel nosso como universidade, é formar gente para trabalhar com pessoas com deficientes ou ensinando isso. Então, eu queria agradecer a vocês e combinar que depois da Olimpíada estaremos aqui para fazer um balanço. Muito obrigado a vocês e até o próximo Palavras Cruzadas. Olimpíada